Bom dia, bem-vindos ao Primeira Pessoa, programa de entrevistas da JETV, disponível no site e nas redes sociais do Jornal Económico. O nosso convidado esta semana é Bruno Horta Soares, que se candidata à Câmara de Lisboa pela Iniciativa Liberal nestas eleições autárquicas de 26 de setembro. Apostado em ser um dos 17 vereadores da autarquia, o consultor e professor universitário de 42 anos avançou depois do fracasso das negociações do partido para integrar a coligação de Carlos Moedas e também depois da desistência de Miguel Quintas, que foi o primeiro candidato apresentado pela Iniciativa Liberal. Criticado por ter falado num debate televisivo que tínhamos vivido um ano de merda e também forçado a esclarecer que não é apologista do Estado Novo por numa publicação ter dito que havia maior mobilidade social no tempo dos seus avós do que agora, Bruno Horta Soares apresenta um programa que defende ser verdadeiramente diferente dos outros que se apresentam à Câmara de Lisboa. Apertar aquilo que descreve como um orçamento gigantesco e a reduzir 440 milhões de euros em impostos municipais ao longo de quatro anos, ao mesmo tempo que aumenta a liberdade de escolha dos lisboetas, são objetivos que o candidato irá explicar nesta entrevista conduzida por mim, Leonardo Ralha. Bom dia, Bruno Horta Soares. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Como é que encara as suas intenções de voto nas sondagens quando historicamente nenhum vereador, nenhum partido conseguiu eleger vereadores com menos de 5%? Bem, a Iniciativa Liberal tem feito uma jornada desde a sua criação e eu fui um dos fundadores da Iniciativa Liberal, precisamente, de ir ultrapassando barreiras e ir ultrapassando impossíveis. Era impossível haver um partido liberal em Portugal, depois era impossível nós irmos logo às eleições e temos ido para as eleições em 5 em 5 meses. E a sensação que nós temos é precisamente quanto mais nós apresentamos as nossas ideias, quanto mais nós partilhamos as nossas ideias, maior é o awareness, maior é a atenção que as pessoas dão a isso que acreditam, não só os valores liberais, mas os valores da Iniciativa. Portanto, obviamente as sondagens têm sempre um tema de extrapolação que para nós é complicado, como não há histórico, eu imagino a dificuldade de um estudo de conseguir fazer a extrapolação de sempre de mais de 20% de indecisos e nós estando ali nas margens de erros, agora há uma sondagem que dava a nós podermos ter entre 0 e 2 vereadores. Portanto, para nós é uma emoção esta rollercoaster, esta forma de sondagens umas boas e outras mais, mas aquilo que nós acreditamos é que é o momento certo para nós podermos estar com esta convicção de elegermos o primeiro vereador liberal. Mas admito que esta última sondagem da Pitagórica, em que revela, indicia uma aproximação entre Carlos Moedas e Fernando Medina, com sete pontos de diferença entre as duas coligações, possa ser negativa para os seus objetivos? As sondagens têm sempre um efeito que eu acho mais do que técnico, acabam de ter um impacto muito emocional e isso nós estamos desde o início conscientes da dificuldade desse voto útil. E na minha convicção e aquilo que nós temos visto é que esse voto útil, essa sensação era muito maior no momento em que Carlos Moedas lançou a sua campanha do que é hoje. Foi uma candidatura muito longa, em que não houve esse disparo, não houve esse momento em que as pessoas passassem a acreditar que verdadeiramente era possível Carlos Moedas ficar à frente de Fernando Medina. E à medida que nós nos aproximamos do dia 26, faltam cerca de duas semanas, eu acho que quando nem no PSD acreditam que é possível, quando já começaram a afiar as facas no PSD para começarem a discutir a liderança, eu acho que as pessoas já perceberam que esta alternância de PS, PSD, sempre os mesmos, não vai ser o melhor para os próximos quatro anos e nós acreditamos que há a ver um voto útil, é as pessoas votarem num partido diferente. E esse partido diferente, aquele partido que está pela primeira vez e que acredita verdadeiramente numa visão diferente para a política, é a iniciativa liberal. Portanto, desconstruir a ideia de voto útil é o vosso objetivo inicial, é o primeiro impacto que tem a ter com o eleitor. Estamos conscientes de que há aqui uma conotação, uma aproximação, somos muito mais próximos da visão que certamente Carlos Moedas tem do que Fernando Medina e é natural com esta carga, esta dinâmica das eleições de que o primeiro ou o mais votado é presidente, as pessoas quase que vão acreditar que são umas presidenciais e não é verdade, como referiu o Leonardo e muito bem no início da sua intervenção, são 17 vereadores. Portanto, o que está neste mês a ser decidido é se vamos eleger mais o quarto e o quinto ou o sexto do PS ou PSD ou se vamos colocar um novo vereador, um vereador verdadeiramente diferente na variação de Lisboa. E por isso é que nós achamos que há algo de novo, algo de esperança neste pós-Covid, é genuinamente ser a iniciativa liberal, porque o quarto ou quinto vereador, que é algo que o Carlos Moedas tem sido, sou eu o Carlos Moedas, sou eu o Carlos Moedas, mas não é ele, é ele e mais todos os que estão naquela mochila que ele traz mais pesada às costas de todos aqueles que são motivo também, aquelas lógicas partidárias são em parte também motivo pelo qual nós lançámos o partido. Portanto, as pessoas não estão tão de facto a eleger o presidente, mas isto não são umas presidenciais, são 17 lugares e nós queremos estar num deles. Deixe-me lançar um desafio muito direto. Se as conversações entre Moedas e a ILE tivessem resultado, se neste momento fosse tudo sete arispar e vos tirando eventualmente um candidato da ILE em sétimo lugar na variação, em oitavo lugar, imaginava-se a votar na lista de Carlos Moedas? Quando essas negociações foram, e a palavra é sobre negociações, eu acho que não existiram negociações. Contatos, por menos. Exigiram contactos, certamente, mas faz claro a diferença, porque aquilo que nós quisemos evitar era precisamente negociações. Imagino o que é que era na primeira oportunidade que um novo partido que se quer apresentar diferente dos outros partidos, na primeira oportunidade de fazer negociações, como diz, por um sétimo ou oitavo lugar. Veja a imagem, veja a imagem que era transmitida por todos aqueles que nos têm dado um voto de confiança ao longo dos últimos quatro anos. Portanto, eu acho que isso era tão penalizador para a imagem, para as intenções do partido, que não estaríamos a discutir este assunto, porque as pessoas, eu acho que o facto de dizerem, pá, a IEL podia fazer a diferença. É porque a IEL se está a chegar à frente e está a mostrar. Se tivesse feito essas negociações, estávamos todos em casa, estávamos todos nos nossos locais de trabalho nessa altura, e deixar o Carlos Moedas a brilhar como ele tem feito. Portanto, quem a conhece ainda do MPT, quem a conhece ainda da Aliança, quem a conhece ainda do CDS, ninguém. Ou seja, é Carlos Moedas, Carlos Moedas, Carlos Moedas. Portanto, a iniciativa liberal teria entrado num jogo partidário, nas tais negociações partidárias, que genuinamente não têm neste momento sequer competências para o fazer. Portanto, essas lógicas do és o sétimo, és o oitavo, e estás na junta, ou estás na Câmara, ou estás na Assembleia, nós não temos ainda essa experiência. Acredito que daqui a 20 anos esses possam ser problemas orgânicos da IEL, mas neste momento esse cenário não fazia absolutamente sentido nenhum. Mas aí eu repito a pergunta, imaginava-se a votar em Carlos Moedas nesse cenário? Se a IEL não tivesse, esta esperança, esta esperança que foi anunciada no primeiro dia, e quando saiu o nome, eu devo confessar o nome, é um nome forte. Com este percurso que Carlos Moedas tem feito nesta campanha, eu provavelmente teria feito aquilo que já fazia há muitos anos antes de fundar a iniciativa liberal. Decido dirigir-me à urna, porque acho que todos devem votar, e acho que isso é também um sinal de cidadania, e teria votado em branco. Entre as propostas do vosso programa, sobressai a diminuição das receitas fiscais da autarquia, reduzindo ao longo de quatro anos 300 milhões de euros de derrama, 140 milhões da parcela municipal do IRS. Mesmo tendo em conta que consideram o orçamento da Câmara de Lisboa monstruoso, seria possível diminui-lo a essa proporção sem hipotecar uma função social da autarquia? É um desafio enorme, e é uma responsabilidade enorme nós fazermos essa proposta. Mas tem dois objetivos claros. O primeiro objetivo é esta consciência que nós vamos entrar num pós-Covid, e para nós tem que ser um sinal de esperança, tem que ser um sinal de revitalização económica, tem que ser um sinal em que as pessoas verdadeiramente acreditam que podem retomar, depois de um grande tornado que foi nas nossas vidas e na economia do Covid-19, é uma maior oportunidade em 100 anos de desenvolvimento. Mas infelizmente a forma como o Governo montou o programa de recuperação e exiliência foi uma enorme centralização naquilo que nem sequer é esperança, não é investimento, não é projeção, não é transformação, é capacitação, orçamentação dos ministérios como eles estão e na administração pública. Portanto, nos próximos anos, aquilo que nós vamos assistir é aquilo que economicamente podemos caracterizar como uma economia planeada, que é uma economia em que se sabe como é que o Estado vai gastar dinheiro e todas as organizações irão estar eminentemente a tentar fazer aquele reverse engineering que é que vão fazer. Portanto, a economia dependente do Estado não vão ser anos fáceis. Esta ideia de há muito dinheiro, há muito dinheiro, mas isso não é economia, é dependência do Estado. E por tal, nós queríamos dar este sinal de que, de facto, as pessoas, e estamos a falar, o estudo que saiu, dizia que cerca de 3% das pessoas acham que o dinheiro do PRR vai chegar aos cidadãos. Portanto, nós quisemos dar esse sinal de que esta existência de dinheiro no pós-Covid, esta centralização no Estado, não vai fazer com que as pessoas tenham esta vontade de ter o dinheiro nos seus bolsos para tomarem as suas decisões. As empresas façam aquilo que nós acreditamos. Nós somos o único partido que acredita que as empresas têm uma função social. Todos os outros acreditam que a empresa é o inimigo do Estado. E nós não acreditamos nisso. Nós vemos exemplos fantásticos durante a pandemia das pessoas interajudarem-se, das empresas ajudarem-se, outras empresas e as pessoas, os exercícios de necenato que temos assistido a toda hora. Portanto, para nós as empresas são um elemento fundamental do bem social e da sustentabilidade como sociedade e como economia. Portanto, é esse o sinal. Nós queremos que as empresas acreditem na Câmara Municipal de Lisboa, mas a Câmara Municipal de Lisboa dê sinais que acredita nas empresas. Portanto, é uma interajuda e uma função social indireta das empresas. Obviamente que isso coloca uma pressão enorme na liderança do município. Portanto, esses números que falava é uma redução significativa. Mas falou algo que é uma falácia lógica. É uma falácia que muitas pessoas têm, que é esta questão de... A Câmara Municipal de Lisboa está a fazer um apoio social. Na verdade, se nós lermos as palavras, isso pode ser uma ideia com que ficamos. Se lermos os números, na verdade o que nós temos é cimento, cimento, cimento. Construções, construções, construções. Portanto, sempre que se diz que vamos apoiar social à habitação, o que nós estamos a falar é construção. E estamos a falar, efetivamente, não é construção para melhorar os bairros sociais. Temos a Jevalis, continua a ter orçamentos completamente desfazados da realidade. Estamos a falar de uma entidade que supostamente gera os bairros sociais com orçamento de 30 milhões quando só consegue capturar 20 milhões em rendas, 44 milhões de valores por cobrar, 39 milhões já em paridades. Portanto, esse renome social, na verdade, depois no dia-a-dia o que nós vemos é investimentos como este que assistimos recentemente de mais de 60 milhões para construir 250 casas nas ruas mais privilegiadas de Lisboa para ajudar a classe média. Portanto, tomar a nós que a Câmara estivesse focada no seu apoio social, que é isso que nós também valorizamos, um Estado forte a não deixar ninguém para trás e que se deixasse de estar a intervir naquilo que o mercado liberalizado ou estando liberalizado poderia resolver. Portanto, nós acreditamos, e é a segunda bandeira, a primeira é a redução do choque fiscal dos impostos, a segunda é a enorme responsabilidade que isto vai ter de modernização da Câmara. Porque só uma Câmara modernizada em que também o ecossistema, as pessoas, as famílias, os agentes sociais acreditem com o fim é que também vai conseguir estar ao lado da cidade. Portanto, esse valor é um valor que vai criar uma pressão, naturalmente, de modernização e essa modernização é o que nós queremos perseguir porque nos últimos anos não tem existido. É mais e mais e mais pessoas, mais e mais colaboradores, mais e mais papel, ausência de tecnologias, ausência de processos, ausência completa de capacitação das pessoas, modelos de governance completamente burocrático, portanto é isso que nós queremos transformar. De qualquer forma, em afirmar que os cortes na despesa corrente podem passar por medidas como a diminuição de horas extraordinárias, como o corte de fornecimentos externos, substituindo avançados por funcionários que estejam subaproveitados, isso não pode ser interpretado também como populismo. É assim tanto, é um peso tão grande no orçamento da Câmara e essas duas alíneas, por exemplo. Há uma responsabilidade que antes populismo é racionalidade. Nós qualquer, isto é uma deformação profissional, se calhar, de quem está na IEL, é que o seu dia-a-dia é estar num mercado que exige eficiência, que exige competitividade e quando perante um problema, perante uma organização com este tipo de características, nós utilizamos quase a taxa de 20%, ou seja, 20% tem que ser cortado, tem que ser possível cortar. Qual é que foi a sensibilidade que nós tivemos? Nós, quando ouvimos falar que a Câmara Municipal de Lisboa tem 10 mil funcionários, nós não entramos numa Câmara Municipal de Lisboa como entrássemos numa empresa nos Estados Unidos, por mais que as pessoas acreditem nesses fantasmas. Nós não podemos despedir funcionários da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, o que nós dissemos foi nós vamos estancar o crescimento, portanto, somos completamente contra este aumento já previsto de mais 3 mil funcionários para a delegação de competências, nomeadamente ao nível da saúde e da educação. Portanto, para nós, assistentes operacionais numa escola ou num centro de saúde podem perfeitamente ser contratualizados com base em qualidade de serviço e não serem mais funcionários, mais empregados da Câmara. Portanto, esse estancar tem logo esse simbolismo. E depois, isso foi o que nós fomos, analisar rubrica a rubrica do orçamento e perceber que existem cerca de 10 milhões, 10, 12 milhões em avenças. Existem 13 milhões em horas extraordinárias. Portanto, esses são os rubricos, os valores de outros ao longo do orçamento são inúmeros. Portanto, essas são as perguntas que nós podemos fazer e que certa vez vamos encontrar muito. Sempre foi assim. É impossível mudar e são esses impossíveis que nós queremos mudar. Portanto, esses valores que referiu são aquilo que nós entendemos como procurar eficiências numa estrutura que está completamente abandonada. Portanto, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Nós temos, de facto, 10 mil colaboradores que nós, neste momento, a sensação que temos é que são pessoas que estão ali. Portanto, nós tivemos a falar, eu estive a analisar e estamos a falar de um valor de investimento na própria capacitação. Então, não são funcionários a quem é dada uma esperança de uma carreira na administração pública. São funcionários que, numa lógica como tem sido nos últimos anos o Estado, o que faz é, pronto, sempre tens um ordenado ao dia 20 e ficas para aí, completamente abandonado. Estamos a falar de um orçamento de 1.15 bi em que tem um orçamento de formação de 250 capas. Portanto, as pessoas não são formadas, as pessoas não têm uma esperança de carreira. Portanto, e é isso que nós queremos combater. Portanto, estas eficiências, este procurar onde vamos cortar, nós temos que ir atrás disso. Porque, e esta pressão de termos menos encaixe de orçamental, é importantíssimo, porque eu acho que grande parte do problema nos últimos anos da Câmara Municipal de Lisboa é que estava sentada em tanto dinheiro de impostos que não sabia o que é que havia de fazer. Porque a Câmara, como não pode devolver, então utiliza em coisas completamente irracionais. Portanto, e isso só dentro da Câmara, porque se nós formos aqui incluir depois as empresas municipais, então o problema multiplica-se por muito mais e chegamos aos 17 mil funcionários. Portanto, é uma loucura. Eu ia chegar justamente a esse ponto. A IEL defende uma redução que a criação dessas empresas levou a uma redução de escrutínio dos dinheiros públicos e advoga a redução de 50% nos subsídios a entidades como a EGA, que é a Mela, a SRU, a Guevallis. Está-me a faltar aqui alguma, mas enfim. É mesmo. O objetivo final dessa vossa política seria a extinção destas empresas ou a sua concessão a privado? Deixe-me partilhar consigo, Leonardo, a minha profunda convicção. A minha convicção é que essas empresas foram criadas precisamente por não sequer lidar com o problema, não ir à raiz do problema. Em raiz do problema, voltamos ao mesmo, chama-se a burocracia da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, repare como nós estamos a falar dos temas mais críticos que existem na administração de uma cidade. Nós estamos a dizer que toda a temática relacionada com a mobilidade, nós passámos a ter uma empresa de mobilidade. Toda a temática relacionada com a habitação social, passámos a ter a Jebales, uma empresa social, a parte da cultura, uma empresa da cultura. Até recentemente, uma parte para a construção e urbanismo, passámos a ter a Serru. Portanto, esta necessidade, basicamente, é de um conjunto de políticos que chega a uma Câmara, que tem que sobreviver durante quatro anos, percebe que não consegue resolver o problema de modernizar a Câmara, então o que é que faz? Cria instrumentos laterais que naturalmente facilitam depois a concretização de algumas políticas. Portanto, isto é a origem do problema, é o ignorar o problema, e nós passamos a ter um vereador da cultura na Câmara, mas que depois está com assento na EGA, com um vereador da mobilidade na Câmara, que depois está com assento na EML. Portanto, aquilo são instrumentos de ação que eu percebo a angústia que deve ter existido, que é, pá, mas se nós não fizemos isto, não fazemos nada. Agora, isto não é resolver problemas. Isto é sustar problemas para a frente, adiar problemas, e, reparto, uma empresa que tem o nome de empresa relacionada com o estacionamento de Lisboa, hoje já faz tudo na mobilidade. Ora, a política da mobilidade pode estar numa empresa municipal. Não faz sentido nenhum. Portanto, o que nós queremos é que verdadeiramente, e na visão que eu tenho, que é essencialmente uma visão muito de uma cidade inteligente, de uma cidade de plataforma, toda esta criação destes instrumentos independentes, porque depois eles acabam por cada um ter a sua dinâmica empresarial, acabam por não ter uma visão integrada. Ora, uma Câmara é precisamente esse a cultivar de um ecossistema e de conseguir ser o centralizador desse ecossistema. Portanto, um problema nativo, o problema de origem, é a Câmara Municipal de Lisboa. A falta de escrutínio é porque depois, naturalmente, para haver ação, houve uma redução de escrutínio, mas escrutínio oficial. Portanto, as empresas apresentam as suas contas e têm as suas decisões nada a ver. Mas aquilo que é o instrumento que nós acreditamos que é o instrumento do cidadão, que é ver na Assembleia Municipal de Lisboa os seus representantes para fiscalizarem a Câmara, estes instrumentos também deixam de estar no radar, porque deixam de estar as contas embebidas no orçamento da Câmara e acaba por haver um escrutínio muito menor. Portanto, as pessoas devem, naturalmente, sentir confiança na Câmara Municipal de Lisboa e isto é o que nós queremos, não é as pessoas saberem que há aqui umas empresas e depois estas empresas, na verdade, têm nomeados pela Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, eu tenho uma visão de as empresas municipais não me choca, mas depois a questão é toda a partidarização que isso alimenta e quem está à frente das empresas municipais não é um CEO contratado no mercado. Quem está à frente das empresas municipais são os vereadores da Câmara mais alguém que o vereador da Câmara escolhe. Portanto, isto do ponto de vista de governance não tem lógica nenhuma e é isso que nós queremos questionar. Ao cortarmos, naturalmente, nós estamos a dizer se são empresas então devem ser sustentáveis, não é? Então, vamos cortar 50% e ver se elas são sustentáveis. Por tudo o resto, esses valores até podem ser utilizados a partir da Câmara. Agora, não faz sentido os volumes de subsídios que nós estamos a falar. A GEA estamos a falar de 24 milhões, a Carriz estamos a falar de 30 milhões, a Serru são 9 milhões. Portanto, todos os anos a GEA como lhe disse têm que levar mais 10 milhões, portanto, estamos a falar de 70 milhões para empresas municipais serem subsidiadas. Portanto, é um instrumento que eu compreendo alguma bondade porque é querer ação mas não é alto sustentável e nós temos que mudar isso. Então, volto a repetir, num cenário em que a IELS estivesse já a lutar pela presidência da Câmara, o fim dessas empresas estaria no horizonte? Ou seja, é uma revisão é aquilo que eu faço no meu dia-a-dia são revisitar os modelos de governança e ver se são os mais indicados. Essas empresas não têm nenhuma razão para se perpetuarem, são instrumentos da Câmara Municipal de Lisboa. Se a Câmara Municipal de Lisboa considerar que esses instrumentos não são úteis eles serão acabados. Eu assisti, como nós assistimos nos últimos 20 anos à criação muitas vezes desses instrumentos nomeadamente para a existência de serviços partilhados, por exemplo. E hoje a vaga é uma reintrodução porque se percebeu que estas lógicas meramente operacionais depois acabam por penalizar muito estratégias de médio e longo prazo, integração. Portanto, é um movimento que se entende num determinado momento que neste momento até empresarialmente do ponto de vista de organização e administração pública não faz tanto sentido. Portanto, eu não diria às empresas municipais como é assim, sempre foi assim e é impossível mudar. Connosco certamente será tudo revisitado. Fazemos agora um breve intervalo. Regressamos já a seguir para a segunda parte do Primeira Pessoa da JTV. Nesta semana com o Bruno Horta Soares candidato da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa. Voltamos agora para a segunda parte do Primeira Pessoa com o Bruno Horta Soares, um dos vários candidatos autárquicos de Lisboetas que procura juntar votos suficientes para entrar na próxima variação da Câmara de Lisboa. Entre as outras candidaturas não faltam referências a transportes públicos gratuitos, consultas médicas gratuitas, habitação a custos reduzidos. Estando o programa da Iniciativa Liberal em contraciclo, pensa que será fácil convencer os eleitores de que a liberdade de escolha é mais importante do que aquilo que muitos encaram como puras e simples borlas? Às vezes, eu compreendo que é difícil, não é? Ir ao contrário e temos a convicção, mas nós temos esta profunda convicção que não há almoços grátis. E isto tem duas dimensões. Tem uma dimensão que é uma enorme injustiça social e deste contrato social também nos tem que unir como sociedade, que é os políticos estarem a oferecer coisas grátis quando na verdade aquilo que estão a oferecer é o contributo de outros cidadãos como nós, empresas como nós que contribuem com os seus impostos para que essa gratuidade possa ser dada. Portanto, qualquer decisão política deve ter este sentido de que o que está a fazer é procurar garantir que continuem quem dá o seu contributo, quem contribui com os seus impostos e quem beneficia deles, haja aqui alguma coerência nesta relação e pelo menos existe aqui esta visão de que os dois lados estão confortáveis com a solução. Não é o que nós vemos. É gratuito porque é gratuito, é tudo gratuito, as casas são gratuitas, quando na verdade, e este é o segundo problema desta decisão da gratuitidade, o que nós estamos a falar é ir objetivamente de uma escolha por outros. E aí entra de facto a questão da decisão individual. Repare, eu compreendo que nós somos um país estranhíssimo que tem a possibilidade de ter à frente uma Câmara Municipal de Lisboa, que é uma cidade global, uma cidade cosmopolita, um partido comunista e um partido de extrema esquerda a apoiarem o executivo. E isto é completamente, isto é um dano reputacional em qualquer lado, não é? Ou seja, qualquer investidor, qualquer pessoa de fora, eu acho que eles têm que esconder bem que isto é o apoio. Porque verdadeiramente só esses no seu âmago é que conseguem fazer a gratuitidade, que basicamente é através da sovietização da economia. Porque o que está a acontecer é quando o Bloco de Esquerda, quando o PCP diz habitação pública, mas eles têm as matérias-primas, mas eles têm as empresas de construção, mas eles têm os fatores produtivos, não têm, hein? Portanto, a menos que eles queiram nacionalizar todos os fatores produtivos para poderem de facto oferecer as coisas públicas que são de todos, eles vão ter que contratar privados. Portanto, e é esta promiscuidade que nós queremos combater. Por um lado, as pessoas perceberem que não faz sentido em 2021 quererem ser arrendatários e quererem ter partidos como senhorios, e aqui reforço partidos, porque isto não são decisões da Câmara, são decisões tomadas a quatro anos, não há um horizonte temporal que possamos dizer é o Estado que está a fazer. Não, é aqueles partidos, são aqueles partidos que estão a tomar decisões eleitoralistas de quatro em quatro anos. Portanto, os partidos querem ser senhorios das pessoas, é horrível. Mas querem condicionar também os privados, a indústria, a economia, querem dizer que nós somos os únicos que vamos decidir a construção. E é por isso que as coisas não avançam, porque neste momento nós também vivemos, por exemplo, um problema do custo das matérias-primas aumentarem, os recursos humanos na construção civil também não são infindáveis, portanto, a otimização de recursos vai fazer com que o Estado, a menos que intervenha musculadamente na economia, não vai convencer uma empresa de construção a trabalhar exclusivamente para o Estado. Portanto, hoje, a única forma que eles conseguem de fazer isto é o que a Câmara faz. é tratar mal os privados, é impedir que os privados deixem de estar em concorrência. Portanto, o caminho que isto toma é por isso que nós dizemos que nós queremos que seja a Lisboa mais liberal. Nós estamos só a querer travar esta deriva de que o Estado escolhe por todos, o Estado é quem escolhe o que é que a economia faz, o Estado é que escolhe onde as pessoas se deslocam, o Estado é que escolhe onde as pessoas estudam, o Estado é que escolhe onde as pessoas moram. Isto não é a ambição que nós podemos querer criar numa pessoa. Vem para Lisboa que tudo é grátis, mas isto é o cartão de visita de alguém, isto é o primeiro decisão pela qual os jovens emigram para um estrangeiro. É querem uma cidade que lhes dê oportunidades de serem melhores todos os dias e serem a melhor versão deles próprios e lançar as suas empresas, fazerem uma coisa que em Lisboa, para não dizer em Portugal, passou a ser horrível, que é ganhar dinheiro, não se atirem vidas melhores, conseguirem ter ordenados melhores, e aqui não. É tudo dado, não te preocupes, é tudo grátis, vem para Lisboa que é tudo grátis. E nós queremos dar um sinal diferente à cidade. Mas admito que é um caminho longo esse. Claro, claro. Por isso é que nós, isto é original da iniciativa liberal, original no sentido que foi dos primeiros tempos. O que nós defendemos não é ao contrário destas visões exageradas e ideológicas que nós vemos muitas vezes na esquerda. Nós só queremos que Lisboa seja mais liberal. É que não seja só o caminho. O que o Leonardo dizia para nós é tudo, que é as pessoas perceberem que há outra alternativa a aceitarem grátis porque não têm outra forma de ter uma casa, de ter um transporte. Portanto, nós só somos aqueles dizendo não, é possível. Vai demorar tempo? Vai. Nós dizemos que isto é uma maratona. Mas é possível outro caminho? É um caminho mais difícil? É. É um caminho mais longo? É. Mas é um caminho tão satisfatório do ponto de vista de cada um, cada pessoa, cada família poder dizer como eu, ou seja, eu acho que a minha vida é melhor que a dos meus pais, os meus pais foi melhor que os meus avós. Portanto, eu imaginar e os teus filhos agora vão ter coisas grátis dadas pelo Estado. Isto é horrível do ponto de vista de evolução e de nós conseguimos tirar o potencial de cada um de nós. Portanto, é essa marca, se somos os únicos, então pelo menos fica muito claro e é isso que nestas eleições está em jogo. É muito claro o que é que nós queremos. Todos os outros oferecem o mesmo, é indiferente de votarem uns ou noutros. E se a vossa aposta, a vossa candidatura não se retirar efeito, o que é que isso diz sobre o eleitorado? Voltamos a tentar? Vamos continuar a tentar. Nós todas as eleições temos felizmente crescido e esperamos objetivamente crescer e esperamos eleger o primeiro vereador liberal. Agora, nós não vamos desistir ao primeiro avalo de não deu para crescer. Porque nós acreditamos tanto nesta ideia, acreditamos tanto que este é um caminho que pode ser seguido, que nós podemos perceber por toda a dependência do Estado que todo o empobrecimento que foi criado na sociedade, hoje o número de pessoas que têm esta, quase esta possibilidade, não é tão grande, mas nós sabemos que há muita gente que se sente muito feliz de ter a iniciativa liberal para votar, porque pelo menos é aquilo em que acredita. Portanto, hoje somos poucos, nós acreditamos que vamos ser sempre mais. Agora, nós estamos a combater, como disse bem, contra o golias do Estado, o golias da dependência do Estado e este empobrecimento está diretamente relacionado com essa dependência que depois é criada. Nós temos os salários mínimos mais baixos, dos mais baixos da Europa, temos um salário médio próximo do salário mínimo. Ontem falava com jovens, eu para mim, qual é a confusão que me faz dizer medidas para jovens? É porque um jovem começa a ganhar pouco, toda a gente sabe e é natural para aquilo que é o custo de vida, mas a esperança de salário médio de um jovem, ou seja, se um jovem ganhar 650 euros do salário mínimo, o que o Estado lhe está a dizer, olha, e fica em Portugal porque podes ter a esperança de quando chegares aos 40 anos casado e com dois filhos, vais estar a ganhar 900, porque é o salário médio, não é? Portanto, quando nós temos 70% das famílias ganham menos, do agregado familiar ganha menos de 19 mil euros por ano, isto é horrível, não é? Portanto, esta diferenciação de jovens e de idosos é manipulação, é propaganda, é eleitoralismo, porque todas as pessoas infelizmente neste momento têm necessidade. Portanto, o que nós queremos é conhecer necessidades. Eu, para mim, choca-me tanto uma necessidade de uma mãe ou de um pai que se acabaram de divorciar, 40 anos, dois filhos, precisam de apoio social, do que fazer isto com o grupo dos jovens, o grupo dos idosos. Isto é só propaganda. Nós queremos ter a tal cidade muito mais inteligente para conhecer, caso a caso, as necessidades que temos que se desfazer. E qual é o tipo de apoio social que a IELA advoga em Lisboa? A questão do, nós temos dito que não queremos a Câmara Municipal de Lisboa à frente, queremos que a Câmara Municipal saia da frente da cidade para que a cidade se possa desenvolver, mas não queremos deixar ninguém para trás. E mais uma vez, eu repito, se a Câmara Municipal de Lisboa tivesse verdadeiramente focada naquilo que é o apoio social, olha, vou dar um exemplo que acabou por acontecer durante o Covid. Nós ouvimos falar do, só a esquerda é que tem coração, não é? Só a esquerda é que tem o apoio social. Ora, chegámos a um Covid e todos os sem-abrigos tiveram que ser alojados num gimnó desportivo. Num gimnó desportivo, portanto, durante 14 anos o Partido Socialista está a advogar que é a defesa dos fracos e oprimidos e não há um centro de sem-abrigo. Não está uma coisa a fazer um centro de sem-abrigo? O programa Housing First, um programa que para nós também faz todo sentido. Usar a casa como um primeiro movimento para que as pessoas possam desenvolver. Todo o sentido. Falámos aqui da questão das Jevales. A Jevales perpetua-se como uma gestora de bairros sociais. Ora, qualquer gestão de um ativo nós gostávamos que os bairros sociais passassem a ser chamados de bairros. Mas não é como uma entidade completamente partidarizada com estes debilidades que eu já falei aqui que se está a ajudar as pessoas. Portanto, e objetivamente, e temos essa questão da Jevales, a Jevales devia ser concessionada a vários gestores de ativos que estivessem com um desafio não só recolher as rendas, mas ajudar aquelas comunidades. Portanto, para nós isto faz todo o sentido, de ajudar as comunidades, garantir que as pessoas que precisam têm verdadeiramente as necessidades. A grande diferença é que eu gostava que não sentissem que fosse eu, Bruno, da Iniciativa Liberal que os estou a ajudar. É a solidariedade, é a comunidade que os está a ajudar. Por isso é que para mim faria muito mais sentido ter uma empresa de gestão de ativos nos bairros sociais do que ter a Jevales mais uma vez com todos os funcionários nomeados pela Câmara Municipal. Entendo? Portanto, para nós, se a Câmara se focasse objetivamente no apoio desses que verdadeiramente necessitam e deixasse tudo o resto para o mercado, para a indústria, então sobrava muito dinheiro. Ou seja, a Câmara tem muito dinheiro, está espalhada um bocadinho por tudo e quando se quer fazer um bocadinho de tudo não se faz nada bem. Portanto, a Iniciativa Liberal, a convicção, é um Estado forte naquilo que faz sentido o Estado fazer e a parte social é determinantemente essa opção. Além também da abertura, é advogado que os transportadores, as empresas de transportes públicos da periferia de Lisboa possam ter rotas dentro da cidade. A Carris melhoraria com essa concorrência? Ou afundar-se ainda mais? Mas é esta a convicção que nós temos e isto, em qualquer termo, mobilidade, educação, saúde, o que for, a nossa pergunta é se os utilizadores beneficiariam, se os cidadãos beneficiariam e essa convicção é que nós dizemos que sim. Quando a pergunta passa a ser mas se é mau porque depois a Carris ia ter concorrência e deixava de funcionar em monopólio, isso é uma segunda derivada. Entendem-me, Portanto, nós queremos acreditar que se a Carris é competente e neste momento, obviamente, terá certamente desafios porque tem um subsídio de 30 milhões da Câmara Municipal, pelo menos orçamentado, no último orçamento, portanto, terá naturalmente dificuldades. Agora, impedir que as pessoas possam ter alternativas, criar monopólios em áreas tão sensíveis como os transportes só para ajudar as empresas, não em empresas públicas, as empresas detidas pelo público, isto não faz sentido. Eu hoje fui ao Seixal fazer a campanha de manhã às 9 da manhã, eu tive do Seixal aqui ao Parque das Nações em 30 minutos, que é extraordinário, não é? Barco, Softlusa, Metro, Parque das Nações. Ora, isto quando as coisas funcionam tudo bem, é impecável, mas é esta a rota que eu tenho. O que as pessoas se queixam é está bem, mas quando isso não funciona, as áreas não funcionam, as greves são a toda hora. Portanto, esta previsibilidade, quando nós temos um monopólio, não há forma de nós confiarmos nos transportes. Portanto, nós acreditamos que uma Câmara Municipal de Lisboa tem um papel determinante nesta orquestração da cidade, a criação das infraestruturas, naturalmente, a própria criação de plataformas, portanto, a Câmara Municipal de Lisboa pode e deve ser a gestora das slots das rotas, não é? Faz todo sentido, mas deixar slots abertas para qualquer privado que queiras é para, olha, eu acho que me faz sentido explorar estas rotas, porque há aqui uma oportunidade de negócio que eu possa fazer. Se não quiserem fazer, tudo bem, mas neste momento está proibida de o fazer. A questão da entrada dos transportes suburbanos em Lisboa, neste momento, ficam todos no Campo Grande, é porque são obrigados. Nós falámos com todos os transportes, colocam pessoas para dentro da cidade, e eles dizem, nós só precisávamos de ir um bocadinho dentro para deixar as pessoas, e se calhar aumentávamos muito mais pessoas que vinham por transportes públicos e menos de carros, porque não ficavam tão na periferia, também não pode fazer, portanto, tem a ver sempre o transbordo para a Carris e para o Metro. Portanto, este planeamento que está assente numa base de monopólio ideológica, que nem sequer nos permite planear, questionar, será que este é o melhor cenário para a mobilidade em Lisboa? E é isso que nós queremos questionar, será que este é o melhor cenário de mobilidade para Lisboa? Se assim for, ou seja, nós acreditamos que naturalmente a liberalização não obriga à privatização, liberalização é quem quiser faz, quem não quiser não faz e isso é o que pelo menos nós queremos, que as pessoas tenham uma esperança de poderem, vou lançar aqui um negócio, eu falei do Uber Buzz, porque a Uber pode ter buzz, o que é que isso vai combater? É mais um player na cidade, é mais um player, mas isto faz melhorar o negócio, é isto que faz melhorar as sociedades, é isto que vai melhorar a qualidade de serviço, não é um monopólio. Fazendo um, certamente já fizeram, fazendo um best-marking com o resto da área metropolitana de Lisboa, reconhece conselhos que possam servir de exemplos numa ou noutra área para o capital? Desde logo, eu tenho falado muito e este simbolismo que eu estava a falar de ir ao Seixal é que para mim também é muito importante ver hoje as cidades não só com o seu perímetro administrativo, mas viver com esta noção de jornada do cidadão, ou seja, hoje um cidadão acorda em Lisboa, vai trabalhar para Cascais, acorda em Cascais, vai trabalhar para Lisboa, acorda no Seixal, vai trabalhar para Oeiras. Portanto, esta mobilidade das pessoas e esta visão integrada da área metropolitana de Lisboa acaba por esbarrar muito nesta ideia, está bem, mas esse não é meu leitor, portanto, eu não vou fazer nada que tenha que agradar. Para nós, a visão de mais do que ah, eu gostava daquilo de Oeiras ou gostava daquilo de Cascais ou gostava daquilo de Máfra é porque é que nós não temos mais visões integradas que verdadeiramente orquestrem esta camada que não é uma camada administrativa, mas é o camada da vida das pessoas, que é como as pessoas circulam e o que fazem. E nesse sentido, eu acho que têm sido tomadas algumas decisões, a criação da própria entidade da TML, os transportes metropolitana de Lisboa, eu acho que vai nesse sentido. Agora, esbarra sempre naquilo que nós dizemos. Foi contratado um CEO ao mercado para ir para a TML? Não. Quem é que faz parte da TML? Todos os políticos e os partidos que de alguma forma estão em cada uma das administrações de cada um dos municípios. Portanto, é isto que nós temos que ultrapassar, nós temos que colocar, portanto, todas estas sinergias é criar camadas de colaboração e de comunidade que são supra estes interesses partidários os quatro anos. Uma transporte metropolitana de Lisboa não pode ter um ciclo de pensamento de quatro em quatro anos. Estamos a pensar os transportes na AML durante cinquenta anos se for o caso. Portanto, todos estes horizontes temporais não deveriam estar tão dependentes destes ciclos eleitorais que tanto penalizam esta visão de médio e longo prazo. Portanto, o destacar bons exemplos, eu dizia, para partilhar consigo o momento da construção do programa, que há muito esta tentativa e nós estamos a fazer um programa para Lisboa, é sempre o, vamos fazer o cartão disto ou da cartão daquilo para tentar dinamizar. Eu perguntava isso, mas será que não há nenhum cartão de outro município que nós possamos utilizar a plataforma? Porque um cartão é um cartão. Eu se calhar por vir das tecnologias eu percebo a diferença de ter que se construir uma camada de apresentação, ou seja, uma camada de serviço que seja associada neste caso ao município, mas toda a exploração das camadas de plataforma e de infraestruturas eu não tenho que criar isso no meu município. Portanto, eu preferia que as pessoas de Cascais pudessem entrar nos museus de Lisboa e que nós tivéssemos qualquer tipo de benefício nos museus de Cascais do que estarmos a criar estas barreiras de os meus museus e os teus museus. Eu gostava de ver muito mais esta visão integrada da área metropolitana de Lisboa. Nas últimas semanas têm havido referências mais ou menos veladas aos benefícios que municípios da mesma cor política que o governo poderão ter na distribuição de verbas do plano de recuperação e resiliência. Temo que essa mensagem tenha passado para a generalidade dos eleitores. Duas notas. A primeira é que isso só demonstra a falta de vergonha a que o Partido Socialista chegou e a falta de esplante democrática que o Partido chegou. O Partido Hoje quando se diz Partido Socialista o Partido Socialismo que eles advogam não existe. É o Partido do Poder. Deve-se mudar o nome para PP. Aquilo é exclusivamente um Partido de Poder. A ideologia ou com quem se coligam ou o que dizem ou o que fazem não tem tema nenhum. Portanto, isso é gravíssimo e é gravíssimo do ponto de vista até democrático e daquilo que nós também defendemos que é naturalmente um Estado democrático e liberal na sua dimensão da política. Agora, o que é que isto também manifesta? É que o António Costa pode dizer o que quiser porque aquele que se advoga também ser líder da oposição ninguém o ouve a ser verdadeiramente uma voz da oposição e voltando a Lisboa eu acho que Carlos Moedas está mais penalizado neste momento porque Rui Rio deu uma abertura extraordinária aos portugueses que disse Carlos Moedas ou seja, ele disse se tiver os resultados das autárquicas se forem maus e naturalmente sendo Carlos Moedas a escolha do Rui Rio se Carlos Moedas tiver um mau resultado naturalmente será um grande contributo para os resultados ao estar a crescer em maus que ele se admitia ou questionava a sua liderança ora, acho que os portugueses estão a querer fazer esse favor ao país que é não votar em um bocado das moedas mostrar a Rui Rio que chegou a hora portanto o problema a ausência de checks and balances que nós temos neste momento a ausência da oposição faz com que o que acabou de dizer talvez seja partilhado exclusivamente num programa humorístico ao domingo durante todos os outros dias nada se passa é tudo normal andar a pregoar que votem nós porque nós é conhecemos o dono do dinheiro isto é tão mau mas podemos ir mais atrás o PRR foi construído por um governo o investimento para relançar as próximas décadas em Portugal foi feito sem qualquer interação com os outros partidos portanto isto é tão mau e só pode ser explicado esta vontade isto não é a vontade esta vontade do governo por a total ausência de capacidade da oposição e é por isso que às vezes nós ficamos com a sensação que um deputado liberal faz mais diferença do que tantos sentados numa bancada do PSD e é por isso que nós acreditamos talvez um vereador liberal também possa fazer muito mais diferença do que todos os outros que ali estão sentados porque foram lá colocados por os primeiros que ganharam ou que chegaram ou que foram eleitos e muitos deles nem irão para lá só uma parte reparem o PCP está o cabeça de lista do PCP é atualmente deputado europeu a cabeça de lista do BE é atualmente deputada na Assembleia da República portanto já nem sequer são pessoas para ficarem na Câmara são representantes são portas de estandarte depois ok, já ganhámos mais uma bandeira lá, agora venha cá o que vai ficar aqui em meu nome é isso que nós também queremos combater Se o Bruno for eleito não será tecnicamente o primeiro vereador da iniciativa liberal visto que o atual responsável da Câmara do Porto pelos produtos da economia comércio turismo e gestão dos fundos comunitários o Ricardo Valente é militante do partido tendo sido eleito pelo movimento de Rui Moreira ao qual a IEL vai apoiar vai apoiar nestas eleições isso contribuiu para que o Porto seja mais livre do que Lisboa Obviamente que o facto histórico de haver um movimento de cidadãos que consiga conquistar uma Câmara também vai ao encontro daquilo que é um dos nossos princípios que é a Câmara Municipal de Lisboa ao longo dos anos é utilizada ou como trampolim para quem está no governo poder chegar mais alto ou como um instrumento da oposição portanto é uma espécie de um último ministério do governo e isto estas jogadas partidárias político-partidárias os últimos interessados neste jogo são os cidadãos de Lisboa são os lisboetas ora o ter um contraponto numa Câmara Municipal e hoje as Câmaras desempenham um papel fundamental nas economias globais hoje fala-se muito deste Estado-Cidade não é? voltarmos a esta visão de Estado-Cidade portanto nós conseguirmos e o Porto de certa forma conseguiu sair desta rotina dos partidos que estão no governo centrais serem também os que estão nos governos municipais e colocar um movimento de cidadãos genuinamente foi isso que foi eleito é esse sinal que na nossa perspectiva foi um sinal de boa iniciativa foi uma iniciativa obviamente conectarem o Rui Moreira com alguma tendência liberal eu acho que também é justo como referiu o vereador não foi eleito pelas listas da iniciativa liberal mas sendo um militante da iniciativa liberal também mostra isso mas eu acho que o sinal de que é um movimento de cidadãos não conectado com estes jogos partidários do governo central eu acho que é esse o sinal que é mais forte isso é quando nos perguntam ah mas vocês porque é que foram coligados no Porto eu acho que o facto de ter sido com o movimento de cidadãos e não com os partidos que estão nesta jogatana neste jogo de poder contínuo ao nível municipal é que fez toda a diferença portanto é uma enorme satisfação acreditar e pelo menos os resultados as sondagens apontam nesse sentido que vai haver uma reeleição que nós vamos conseguir também ter esse vereador que foi eleito nas listas não pela iniciativa liberal mas nas listas desse movimento e também teremos o nosso ex-candidato à presidência da República Tiago Maian também a concorrer a uma junta de freguesia da Foz no Porto portanto é isto nós acho que vamos semear nós temos esta paciência de estar na política não para esta sofridão temos que conquistar já o poder não nós estamos a semear nós todos os dias vemos jovens a entrarem para a iniciativa liberal portanto há-nos uma esperança enorme de que isto está a ser semeado e nós podemos não ser nós a colher posso não ser eu a colher esses resultados mas alguém Portugal vai certamente colher isto que nós estamos a plantar neste momento e por último Bruno embora as sondagens não apontem para esse cenário muito pelo contrário se a coligação de Cabos Moedas tivesse elegesse oito vereadores e o Bruno fosse eleito o que é que seriam as condições sine qua non para do programa de aplicação do programa da iniciativa liberal para formar maioria no executivo camarada como eu disse eu acho que há uma vantagem da iniciativa liberal é que é muito claro o que a iniciativa liberal pretende e nós procuramos manter este espírito de não não ceder às tentações porque nós sabemos que a comunicação e o marco político também tem disso aquilo que são as propostas atuais de Cabos Moedas eu acho que tem misto daquilo que é as convicções que ele tem com aquilo que ele tem que dizer porque tem que ganhar votos se quiser ambicionar isso portanto eu acho que se esse fosse o cenário que Cabos Moedas conseguiria ficar à frente teria que haver esse consolidar então vamos lá agora ver o que é que vocês verdadeiramente querem porque Cabos Moedas teve que ceder à tentação também de oferecer coisas grátis também de prometer favorecimentos para os jovens para os idosos portanto essa visão para nós é muito clara ou seja se tudo apontar no sentido de uma modernização da Câmara do maior escrutínio do cidadão a questão dos produtos do munícipe se tudo assentar na redução fiscal para que exista esta pressão não só de modernização mas também este sinal de confiança para o Estado portanto isso para nós é tão simples é tão claro que nós pretendemos que se o conseguir se Cabos Moedas também tiver essa intenção certamente vamos conseguir fazer um executivo e preferir obviamente que Cabos Moedas fosse o vencedor nós conseguimos eleger um ou dois vereadores e seria um sinal fantástico para Lisboa infelizmente eu acho que neste momento a esperança de Cabos Moedas ser eleito já não é assim tanto muito obrigado resta-nos agradecer ao nosso convidado Bruno Horta Soares candidato à presidência da Câmara de Lisboa para a Iniciativa Liberal o Primeira Pessoa regressa na próxima semana com mais uma entrevista com protagonistas da vida política social e económica portuguesa contamos convosco também a Câmara de Lisboa